Gente, amiga, gente querida que acompanha a programação da Ultrafarma na TV, eu tenho um convite todo especial para fazer a você que é uma pessoa de fé. Venha assistir na Catedral da Sé, um dos pontos mais bonitos e abençoados da cidade de São Paulo e de todo o Brasil, as missas de segunda a sábado, ao meio-dia, aos domingos, às 11 da manhã. Será uma grande alegria, um grande prazer receber você que acompanha a programação da Ultrafarma na TV em qualquer lugar do Brasil. Anotou na sua agenda? De segunda a sábado, meio-dia, aos domingos, às 11 da manhã. A Catedral da Sé fica na saída do metrô Sé. Venha, aposto que vai ser um momento muito especial, porque ter fé é acreditar naquilo que você não pode ver. Apoio à Evangelização Ultrafarma. Esperamos por você, que está no coração da gente.